Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. Seja bem-vindo você que já é inscrito mais uma vez. Bem-vindo você também que não é inscrito, que caiu aqui de paraquedas. Já quero te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações aí para não perder nenhuma das nossas postagens, beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo simples, fácil e rápido para você, te ensinando como excluir vídeo do seu canal aí no YouTube, né? Aqueles vídeos que muitas das vezes ocorreu algum erro na hora da renderização ou algum erro aí de legenda, né? Enfim, se for útil para você já aproveita aí para deixar também aquele like, beleza? Então eu vou te ensinar de duas formas. Primeiro pelo aplicativo do YouTube e depois pelo YouTube Studio, né? Então primeiro aqui a gente vai clicar no YouTube. Olha pessoal, lembrando que você tem que estar logado aí na conta do seu canal para poder fazer esta ação, beleza? Então pessoal, já aqui no YouTube a gente vai clicar aqui abaixo, aqui no canto inferior direito, no nome Biblioteca, né? Você vai dar um clique, aí logo em seguida vai abrir aqui para você esta página, né? Com a opção histórico, seus vídeos, compras e assistir mais tarde, né? No caso aqui pessoal, você vai clicar na segunda opção, seus vídeos. Aí em seguida você vai ser redirecionado aí para a página, né? Que contém todos os seus vídeos, né? Postado. E em meu caso aqui, esse vídeo aqui, que deu um erro, né? Como colocar tela final nos seus vídeos, né? Isso daqui acabou acontecendo um erro aqui na edição, beleza? Então ele está privado, né? Aí para excluir é muito fácil, né? Você vai vir aqui nesses três pontinhos aqui no lado direito, ok? E logo em seguida tem aqui essas opções, né? Você vai procurar aqui a opção excluir, né? Aí você vai dar um clique e em seguida você vai excluir. No caso aqui eu não vou excluir, eu quero mostrar para vocês. Como se fazer também ali pelo aplicativo YouTube Studio, né? Que é o aplicativo aí para criadores de conteúdo. Esse daqui, essa engrenagemzinha, né? Com esses dentes. Então, você vai dar um clique aqui nesse outro aplicativo. Aí logo em seguida, pessoal, você vai vir aqui, ó. Ver mais, né? E aí você vai procurar os seus vídeos, né? Os vídeos aí que você quer excluir, né? Que teve algum possível erro, beleza? Então, vocês podem ver, né? Eu já encontrei aqui, ó. Como colocar a tela final, né? Você vai dar um clique no card. Em seguida vai abrir para você aqui, ó. Essa página. É com esse lápis aqui, ó. Aí você vai dar um clique. Espera novamente carregar. Né? Você vai ser direcionado aqui para essa página. É onde vai conter aqui, ó. Informações básicas. Monetização. E configurações avançadas, né? Então, você vai dar um clique aqui na opção configurações avançadas. Beleza, pessoal. Aí você vai ser redirecionado aqui para esta aba, né? Que tem essas opções aqui, ó. Categoria. Licença. Inclusive, pessoal, vocês podem também mudar, né? Se for o caso aqui, ó. A categoria do vídeo, né? Jogos, músicas, notícias. Esportes. Enfim. Mas como isso não vem ao caso, vamos seguindo aqui, né? Aí lá no finalzinho, pessoal. Você vai encontrar a opção excluir do YouTube. Aí você vai dar um clique. E logo em seguida ele vai abrir aqui essa janelinha, ó. Quer mesmo excluir este vídeo? Ele vai perguntar, né? Se realmente você deseja excluir. Lembrando que depois que excluir, não tem mais como retornar, né? Com o vídeo no canal, beleza? Então você vai dar um ok, né? Confirmando. Ele vai carregar aqui, né? E pronto, pessoal. Já foi excluído aí o nosso vídeo. Lembrando que se o vídeo foi útil para você, já aproveita aí para deixar aquele like, né? Para se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações aí para não perder nada do canal, tá bom, gente? Lembrando que o nosso canal tem muitos tutoriais e dicas aí para você aprender, né? Como ativar a comunidade, como copiar o link do canal ali para a build do Instagram, enfim. E muitos outros, viu? Então, valeu pessoal e até o próximo vídeo.